Carla Helena Menezes, de 48 anos, era passageira do Fiat Uno. A vítima, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu no local. O condutor do Uno informou que estava acompanhado da mulher e seguia pela avenida Venceslau Brás, no sentido bairro centro, quando foi atingido pelo Honda Civic, que seguia sentido contrário, que subiu no canteiro, caiu em cima do Uno e capotou na via. Segundo informações, o Uno deslocava no sentido bairro centro e o Honda Civic no sentido centro-bairro. Por motivos ainda que serão apurados, o Honda Civic veio para a pista contrária e pegou de frente o Uno. Isso tudo será avaliado realmente pela perícia. Os condutores dos dois veículos tiveram ferimentos leves e foram levados para a UPA de Poços. O condutor do Honda Civic relatou no local que foi fechado por um terceiro veículo, o que não permaneceu no local. O motorista do Honda Civic falou que, por alguns motivos que ainda serão apurados, mas ele foi projetado realmente da pista contrária para a frente do Uno. A perícia compareceu ao local e agora a Polícia Civil fará a investigação sobre o acidente. O corpo de Carla foi sepultado na tarde desta segunda-feira, no cemitério da Saudade. Segundo informações dos próprios condutores, no Honda Civic é somente ele e no Uno seria o condutor, mas a vítima fatal.